Deixa o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o enejo Segura-me pra curar o seu tédio Quando teus amores nos satisfais Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai ficar mais feliz Porque o meu telefone não corre e chama O meu telefone vai ficar mais feliz O meu telefone vai ficar mais feliz É sustentar a roca Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai ficar mais feliz Eu sei de ser o seu palhaço 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 E se ela vai ficar mais feliz Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de ser o seu palhaço Trava em uma chave, Vem longe se vai, Trava em um mundo remanso, Do rio Paraiói. A sabana sem querer, Tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, Vai levando o meu amor. A sabana sem querer, Tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, Vai levando o meu amor. E que assim é lá, Vem longe se despedir, A sabana vai sumir, Vou largar do barulho. E se ela vai na porta, Eu me entendi, Te tem razão, Obrigado eu venho. Simulação boa! Simulação boa! Simulação boa! Simulação boa! Simulação boa! Simulação boa!